Lá só tem gente famosa, só tem autoridade. Lá cada mergulho é um flash. A principal característica da minha mãe era a alegria, né? A espontaneidade. Aquela gargalhada dela, acho que isso era muito marcante. Quem não foi entrevistar com a esposa do pedaço? Ela sempre fumou, desde bem novinha. Eu lembro dela sempre fumando. Ah, começou com uma tosse, na verdade. Uma tosse normal, que a gente achava que era por causa do cigarro. Só que aí essa tosse foi persistindo, persistindo. Aí a gente começou a investigar. Aí ela foi diagnosticada com DPOC. Estava num momento super bom, profissional. Estava no auge da carreira dela. Tinha muita coisa pra viver. Sem dúvida. Em primeiro lugar, eu digo... Não fume. Mas se você fuma, ou se já fumou, fica atento. É bem o que a campanha fala mesmo. Escute o seu pulmão. Porque, de verdade, se você conseguir um diagnóstico precoce, A possibilidade de você prolongar e ter mais qualidade de vida é enorme. Talvez se minha mãe tivesse sabido antes, ela estivesse aqui. Tudo que eu queria era ter mais tempo com a minha mãe. Se você é ou foi fumante, tem tosse persistente, falta de ar em atividades leves, fique atento. Procure um pneumologista. Pode ser que seu pulmão queira lhe dizer algo. Escute seu pulmão. Uma campanha da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, com apoio GSK. Para saber mais, acesse o site. E siga nossa página nas redes sociais. E siga nossa página nas redes sociais.